Este ano será realizada a primeira Expo Mandaguari. Vamos entender como é organizar uma festa como essa e ficar sabendo de todas as novidades e informações sobre o lançamento desse grande evento. Hoje nós estamos aqui na Irã Produções e vamos conversar sobre os bastidores da primeira Expo Mandaguari. Vamos lá? O Irã, que é o responsável por toda a organização, nos contou o que é necessário para que tudo saia como planejado. Na realidade, isso é um projeto. A gente começa com a base do projeto. A gente já vê em algum tempo um evento que nós estamos desenvolvendo há um ano. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que criar o evento, colocar no papel, ver todas as maneiras legais de se organizar um grande evento e depois, o que seria o último, são a criação das atrações. Isso a gente vem compondo o evento de tempo a tempo para que a gente chegue em torno de 60 a 50 dias antes do evento e a gente esteja praticamente o evento todo definido. Isso eu acho que tem que ser fundamental. É uma crescente que a gente vem montando o evento para que o evento possa obter sucesso. Tanto que hoje o importante é ter uma equipe. Nós temos uma equipe hoje que aproximadamente 60 pessoas trabalham com a gente. Nós temos uma base e a gente tem um conhecimento muito grande do evento de toda maneira, ou seja, de Deus da hora que se começa o evento, que se começa a plantar o evento, que é levantar a estrutura, montar, carregar, preparar e nos deu esse normal acompanhar tudo isso. E a Expo Mandaguari começa com o pé direito, trazendo grandes atrações, inclusive atendendo ao gosto da população. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, olha como é que eu estou. A gente costuma fazer uma pesquisa na região, não só na cidade, mas na região, de quem eles querem ver em Mandaguari. Então, assim, a abertura do show vai ser com o João Bosco e Vinícius, show atração internacional, que dispensa comentários, vamos dizer assim, e que realmente agradou muito a população, porque era um pedido de ter um artista de porte desse formato. Vai estar na Expo Paranavaí, tem rumores de vir pra Expo Engar, mas está na Expo Mandaguari confirmado. Uma das atrações mais esperadas é o Padre Calbói Alessandro Campos, que une missa e música sertaneja. Já está perdida, responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar, só você me faz feliz. E tem mais, no final de semana, Jorge Henrique no sábado. Bruninho e Davi abrem a semana fazendo show na segunda-feira. São sete dias de evento, com quatro dias com cobrança de ingressos e três dias com entrada franca. Os três dias de entrada franca não desmerecem os shows, são shows também na mesma grade, são shows de nível nacional, que vão permanecer no padrão do evento, que as pessoas, ah, não, vou naquele dia porque é de graça, não. Ele vai no mesmo dia que é de graça, no dia pago, mas assim, o que muda é que os dias que não terão cobrança de ingressos, na realidade, será um quilo de alimento. Uma grande novidade da primeira Expo Mandaguari são as atrações inovadoras. Veja o que o Irã nos contou. Entre as atrações da terça-feira estarão os voos de balonismo, a exibição da Confederação Paranaense, a Federação Paranaense de Balonismo, que vai estar apresentando para a cidade, para o pessoal que não conhece um balão de perto. E também teremos o show do Asas do Motociclismo, que é um show com uma família, são cinco pessoas da mesma família, o pai e quatro filhos, que eles fazem um show de acrobracias de moto, mas acima de tudo eles levam a palavra, ou seja, eles levam a palavra de Deus no evento. A gente pode esperar como marca registrada da Expo Mandaguari a inovação? Com certeza. Nós criamos no Paraná, por exemplo, o primeiro rodeio coberto, itinerante. Ou seja, fora as arenas cobertas que existem no Paraná, que acho que, se eu não me engano, são uma ou duas, fora Maringá, nós desenvolvemos um pavilhão coberto, onde a gente levou em algumas cidades rodeios totalmente cobertos, onde deu mais qualidade, tranquilidade, e uma praticidade para o público em geral. Já foi uma inovação nossa. E agora a gente está desenvolvendo, dentro da Expo Mandaguari, novos projetos. Então a ideia de novas feiras, novas cidades, é buscar coisas novas, realmente, às vezes, com menos investimento, mas que a gente consiga levar para a cidade coisas que eles não conhecem. O lançamento da primeira Expo Mandaguari já tinha deixado muita expectativa no ar, depois da recente coletiva de imprensa. A Expo Mandaguari chegou para ficar. E vamos esperar, então, a grande festa. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, Multitv, parceiros nossos, em quase todos os eventos que a gente produz. E esperamos todo mundo lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL